Olá! E aí, vai reformar ou está construindo a sua casa nova? Olha só essas inspirações de azulejo para cozinha que vão transformar qualquer ambiente. O azulejo para cozinha deixou de ser um item que se limita a cumprir um papel funcional, como o de preservar superfícies e facilitar a limpeza. Com um crescente aumento na procura por revestimentos que cumpram também um papel decorativo, o mercado dispõe de inúmeros modelos com formatos, cores, tamanhos e materiais diferentes. Olha só! Você pode inovar com combinações de revestimentos e cores, pode ousar e transformar o ambiente com um revestimento 3D, que pode ser combinado com azulejos decorativos. O efeito 3D ressalta os detalhes das formas, o que pode valorizar ainda mais a sua decoração. Sabe aqueles azulejos brancos em formato retangular? Então, eles nunca saem de moda! Se você quer uma ideia simples, aposte neste modelo! Você também pode apostar nos tons da marcenaria. Pode usar um rejunte de cor diferente do azulejo para ressaltar a parede. Peças maiores dão amplitude. Você pode apostar em combinações leves, usando tons neutros. Esse ambiente clean e descontraído com um mix de cores e aplicações, certamente trarão um ar de estilo e modernidade. Para ambientes compactos, você pode apostar nos azulejos brilhosos, com armários espelhados, para ter um ambiente mais iluminado e com uma sensação de amplitude. E para encerrar as ideias de hoje, você pode combinar pastilhas de tamanhos e formatos diferentes. Certamente, essas ideias trarão um ar mais estiloso para a sua decoração. Espero que você tenha se inspirado e tenha te ajudado esse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual dessas ideias você mais gostou. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal para receber mais novidades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!